A exceção da carne bovina, que tem apresentado alguma estabilidade nos valores, a carne de frango e a suína também estão nas alturas. O quilo do filé de peito, por exemplo, subiu de R$ 15,82 para R$ 18,19,90. O quilo do frango resfriado, que era de R$ 9,81, subiu para R$ 10,75. Já na carne suína, encontramos o quilo do lombo na faixa de R$ 25,90. Tem mais um pouquinho de aumento de frango, está mais difícil, o frango está aumentando bastante. O boi está subindo, mas nem tanto. Situação que pesa no bolso do consumidor, visto que sem alteração no salário e a infração disparada, precisa recorrer aos produtos mais baratos. A carne vermelha é padrão, geralmente o pessoal às vezes deixa de comprar, mas sempre no final de semana, no meio de semana, a carne vermelha é padrão, não tem como esquecer ela não.